E tem aniversariante especial nesse fim de semana, o Zoo de Cascavel completa Idade Nova. Fernanda Toigo, há quantos anos esses pontos turísticos vêm encantando os moradores e os visitantes de Cascavel, Fer? 42, daqui a algumas horas, 43 anos, Dani Wolf. E são muitos visitantes mesmo, a estrutura aqui inclusive tem mudado bastante para melhorar aí o conforto para esses animais. Ao todo, mais de 400 animais de 70 espécies e também para melhorar a condição dos visitantes que aqui desfrutam também aprendizado sobre a educação ambiental. Converso agora com Ailton Lima. Ailton vai ter então programação especial para os visitantes e também para os nossos animais aqui. Isto mesmo, o Zoo de Cascavel está em festa, 43 anos, vai completar no próximo dia 12. Estamos preparando a partir da próxima segunda-feira uma programação especial. Primeiramente aos nossos hóspedes, aos animais que aqui estão hospedados no Zoo, que vieram para esse espaço como um refúgio biológico e para também como um espaço de educação ambiental. E a partir de terça-feira que vem, então várias novidades também para os visitantes, que vão poder conhecer novos hóspedes aqui do Zoo de Cascavel e ao mesmo tempo ter acesso a informações em relação a nossa fauna tão rica, fauna brasileira, que está à disposição aqui para ser observada e contemplada. Inclusive vai ter bolo de carne e tudo mais, aí uma festa completa com decoração e tudo que os hóspedes, os moradores já mais antigos e os visitantes têm direito. Isso mesmo, os nossos animais passam por um processo de enriquecimento ambiental. Então a gente vai fazer algumas estruturas dentro dos recintos para que possa enriquecer ainda mais esse espaço, no sentido de trazer bem-estar a esses animais e também relembrar um pouco o seu habitat natural. A nossa intenção, e ao visitante cabe observar isso, cada um dos recintos procura reproduzir da maneira mais fiel possível o recinto e o espaço, o habitat natural desses animais, que infelizmente, por uma questão legal, não podem voltar à vida livre. Obrigada, Ailton, pela participação e é claro que a gente vai acompanhar tudo de pertinho, inclusive com uma novidade. A onça-pintada Ateca, que veio de Foz do Iguaçu, já saiu então da área onde ela estava sendo cuidada, tratada e já está na área de manejo. Daqui a pouquinho ela vai estar então aqui, a gente podendo fazer essa visita e conhecer de perto, Dani. É notícia boa, né, Fernanda Toigo? Muito obrigada pela sua participação, um bom fim de semana para você e a cobertura completa desse aniversário. Você acompanha na segunda-feira aqui no Jornal Tarouba.